Levanta as suas mãos e cante um novo Cântico a Ele O Seu próprio Cântico a Ele Seu próprio Cântico a Ele Eu me lembro quando eu cheguei na Indonésia pela primeira vez E ali os irmãos, eles todos já entram na igreja e a primeira coisa que eles fazem São canções, cânticos em línguas, cânticos espontâneos Então não tem como a opressão continuar, não tem como a preocupação continuar Não tem como mal prevalecer, os milagres já começam a acontecer Então quero te incentivar a isso Levante as suas mãos bem alto e abra sua boca Deixa fluir as suas mãos bem alto e abra sua boca Se você ainda não tem as línguas do Espírito, receba esse presente É um presente pra edificar o seu homem interior Edifique a si mesmo cantando no Espírito Receba um novo Cântico Receba um novo Cântico Colocar nos meus óbvios Um novo Cântico Encheu a minha boca Um novo Cântico Receba um novo Cântico Receba um novo Cântico Não mais um Cântico de tristeza Não mais um Cântico de luto De novo Cântico Eu Severo Cântico Um Cântico Um Cântico Ser ouvido Estes dias são dias proféticos Em que o Senhor está liberando Um novo cântico Ele está mudando o som Ele está mudando o ritmo Ele está mudando o groove Ele está mudando a batida Ele está mudando a melodia Ele está mudando a harmonia Ele está mudando A letra da sua música Será uma nova canção Uma nova canção Um novo tempo Uma nova estação É inaugurada pelo Espírito Santo na terra E você está entrando Você está se alinhando Você não vai ficar de fora Você está se ajustando Ao som do céu 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 Eu decidi e deixe-se levar Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu enxugo as lágrimas Eu enxugo as lágrimas Se você chegou aqui chorando Ah, chorando, chorando, chorando Como está escrito Os que com lágrimas Semeiam Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Você não parou de crer Você não parou de acreditar Você não parou de profetizar Você não parou de esperar no Senhor Você não parou de tovar Você não parou de temê-lo Você não parou de servir-lo Mas estava fazendo isso com lágrimas Com lágrimas O Senhor está dizendo Que este é um novo tempo De se cumprir De se completar De se completar O restante da palavra que diz Os que com lágrimas Semeiam Com júbilo Colherão Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Está inaugurado Um tempo de grande colheita Do que você semeou Em lágrimas Do que você semeou Em fidelidade Do que você semeou Em lealdade O que você semeou Em perseverança Vai colher Olha aí Olha a chuva Olha a chuva Que já regou a terra Olha a chuva Que já regou a terra Olha os brotos Os renovos Eu posso ver As flores Os frutos O Senhor está dizendo Para você Jovem Você foi fiel No secreto Você foi fiel Na sua aflição Você foi pisado E esmagado Você foi Crushed To be destroyed And killed Você foi pisado Para ser Totalmente aniquilado Ainda na sua infância Põe a mão nele Isaac O Senhor diz assim Que você Foi fiel Na sua aflição E assim diz o Senhor Eu te levanto Com honra Eu te levanto Com honra Na terra Eu te levanto Com honra Na tua geração Toda lágrima 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 Será enxugada Será enxugada Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Sim, porque Ele chorou Sim, Jesus chorou E Ele chorou E Ele sofreu tanta angústia Que até o Seu suor foram gotas de sangue Homem de dores que sabe o que é padecer Mas Ele como cordeiro, como ovelha muda Perante os Seus tosqueadores Não abriu a boca E assim cabe a mim e a você Suportar as aflições Mas Ele não ficou assim Pra sempre não ficou assim Foi numa quarta-feira que Ele foi preso E numa sexta-feira que Ele foi morto Mas nós sabemos o fim da história Nós sabemos o fim da história Nós sabemos o fim da história O cordeiro é o leão 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 Exalte, ó O cordeiro é o leão O cordeiro é o leão O cordeiro é o leão Que foi morto, mas venceu O cordeiro é o leão Que está te afrontando Ele foi morto, mas venceu Pelo Brasil, por esta nação Diga o nome É a corrupção, é a idolatria É a feitiçaria, é a injustiça O que é? Ele foi morto, mas venceu Damos nome a qualquer maldição A qualquer pecado A qualquer injustiça E sabemos que Ele venceu Ele venceu Ele venceu Nas nossas famílias Declaramos que Ele venceu Que Ele venceu Que Ele venceu O que é que você tem enfrentado O que é que você tem chorado Diga Ele venceu Ele venceu Ele venceu Tudo, tudo por mim Ele venceu Ele venceu Ele venceu Por mim Ele venceu Ele venceu Ele venceu Existe algum pecado grande demais Que Ele não possa vencer Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Suas vozes Ele venceu 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 Obrigado.